É agora, porque eu quero orar por você. Fica de pé que eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família. Eu quero orar pela sua família. Eu vou convidar minha esposa a vir aqui em cima. Convidar minha esposa a vir aqui. Dá uma ajudazinha aí ela. O varão forte, pega na mãozinha dela aí. Beleza, olha só. Meu Deus do céu. 48 anos. Com mais 3,51. Ó. Jesus amava. Vou chamar o bispo ao filho e a bispa Ana Flávia. E os filhos também. E hoje está aqui minha filha, meu genro e meus netos. Meus netos. Bia está na prova. Pode vir aqui à frente. Meu filho Arthur, Thalita e três netos estão lá nos Estados Unidos. Está aqui, ó. As pessoas pensam, não, mar de ouro, não. Teve mar de prego, mar de sangue, mar de cascalho, mar de tudo. Mas nós estamos aqui. Porque nós estamos na rocha. Nós cremos em Deus. Nós cremos na palavra de Deus. E nós fazemos a vontade de Deus. Mesmo imperfeito como nós somos. Então está aí, ó. Que bênção de Deus. Meu filho. A filha que eu ganhei. Meu neto. Minha filha. O filho que eu ganhei. Sabia que eles são irmãos? Paulo Henrique é irmão de Ana Plávia. E Mirtinha é irmão de... Um tomou o outro. Olha. E aí nós estamos aqui. Aí todo mundo, não. Os filhos do pastor é anjo. Meu Deus do céu. Só o neto. Meu pai. Gente, nós somos imperfeitos. Seus filhos são imperfeitos. Seus netos são imperfeitos. Você é imperfeito. Mas ele. Amém. É perfeito. E a palavra de Deus diz. Em Isaías. 619. A palavra de Deus diz assim. A tua posteridade. Tua posteridade será conhecida pelos gentios. E a tua descendência. Será conhecida pelos povos. Eles. Os verão. Posteridade e descendência. E dirão. Família. Abençoada. Do Senhor. Semente. Bendita do Senhor. A tua casa é isso. Deus disse. A tua casa é isso. A minha casa é isso. Amém. Deixa eu mostrar aqui. Descendência. Fica aqui, mestinha. Com Paulo. Com Paulinho. Fica ali. Ana Flávia. Com Paulo Henrique. E os netos agora. Aqui na frente. Aqui na frente. Os netos. Aqui é descendentes. Aqui é descendentes. Ou seja. Descendem de mim. Desceram de mim. Descendentes. Desce. Do pai e da mãe. Aqui é pós. Teridade. Porque Ana Flávia. E Paulo Henrique. Vieram pós. Eu ter os descendentes. E os dois. Juntos. Deram outra. Pós. Teridade. Ou seja. Pós. Idade. Depois deles. Vêm os bisnetos. Que eu vou alcançar. Em nome de Jesus. Aí vem. Pós. Estão compreendendo? A Bíblia diz assim. Eles serão chamados. Benditos do Senhor. Pode juntar os casais agora. Que a Bíblia diz. Aquilo que Deus ajunta. Os homens não separem. E. Nós vamos orar. A bispa vai orar por você. Porque aqui. Só tem família. Só tem família. Ou não. Quem não é família aqui. Levante a mão. Quem não é família. Não tem. Porque se levantasse. Eu dizia. É ET. Já está. Consignado. Todos nós. Viemos. De Adão. E Eva. Não é a Bíblia. A Bíblia diz. Mas os cientistas. Estudaram. E diz que o DNA. Humano. Veio de. Uma mulher. E de um homem. Há seis mil anos. É a data. É a data de Adão. E de Eva. E aí. Ela vai orar. E abençoar. As famílias. Aí depois. Nós vamos ungir. E você vai receber. É um são familiar. É um são familiar. Senhor Jesus. Te agradecemos. Ó Pai. Porque a família. Vem de Ti. Ó Deus. O desejo teu. Que nossa família. Seja um pedacinho do céu. Aqui na terra. Uma casa de bênção. Um lugar onde Deus. Tem prazer em estar. Ficar. E nunca sair. Senhor. Nós te agradecemos. Pelas tuas promessas. Promessas de Deus. São fiéis. São verdadeiras. Não são como as promessas. Do homem que é falho. Mas tu não falhas Senhor. Ó Deus. E crendo em Ti. Crendo na Tua palavra. Fazendo a Tua vontade. Nós vamos ter cada vez mais. Uma família edificada. Na rocha viva. Que é o Senhor Jesus. É o Senhor. É a palavra de Deus. É fazer a sua vontade. Ó Deus. E nós vamos ver. Lares restaurados. Lares abençoados. Filhos. Sendo cada vez mais. Edificados em Ti. Senhor. Sendo luzes. Onde quer que venham a passar. Ó Deus. Declarando a vida do Senhor. Para onde andar Senhor. Ó Deus. Eu abençoo a cada família aqui. Representada. Eu não sei o que cada um enfrenta. Mas eu sei que nós temos o Deus grande. Vivo. Todo poderoso. Que trabalha. Para aquele. Para aquele que Ele espera. Eu declaro a bênção do Senhor. Na Tua casa. A bênção do Senhor. Na Tua família. Eu declaro Teus filhos discípulos do Senhor. A paz dos Teus filhos sendo grande e abundante. Eu declaro Senhor Deus. Que a Tua família vai ser bênção. Vai ser bênção. Todo mal está destruído. Em nome de Jesus. E eu declaro a restauração. A paz. A união. A felicidade vindo de Ti Senhor. E firmados na Tua palavra. Firmados em Ti Senhor. Fazendo a Tua vontade. Nada vai tirar o Teu amor. O amor do esposo para com a esposa. Da esposa para com o esposo. Dos filhos para com os pais. Dos pais para com os filhos. E a bênção do Senhor vai permanecer. Nada vai destruir o Teu lar. Nada vai destruir a Tua casa. Em nome de Jesus. Diga amém Jesus. Glória a Deus. Amém.